Eu realmente já fiz muita coisa no segmento de moda, eu já criei acessórios, criei roupas, já trabalhei como jornalista de moda, fiz grandes produções de moda, mas talvez muita gente me lembre mais por essa minha passagem dessa criação da marca XC, que marcou uma história da moda em Porto Alegre, porque não existia ainda, antes da XC não existia uma representação da moda jovem no Rio Grande do Sul, existiam marcas com muito poder, enfim, locais, mas ainda não tinha vindo nenhuma marca que pudesse romper as fronteiras, que levasse a moda para o Rio, que vendesse para o Brasil inteiro, nós conseguimos vender até para Miami a nossa marca, então realmente eu acho que é um marco fundamental na minha história de vida, e eu vejo que mesmo a empresa tendo terminado em 96, muitas pessoas ainda guardam muito carinho por essa marca, lembram lembram dos desfiles fantásticos que a gente fazia, com mais de 50 manequins, a gente lançou muita modelo na época, muita gente nova, inclusive a Deise Nunes, o primeiro desfile que ela fez foi com a gente lá, e muitas outras modelos que se tornaram um sucesso até hoje, começaram com a gente lá. A XC começou, na verdade nunca pensei em ser um empresário de moda, eu queria ser jornalista, eu estava estudando jornalismo, eu achava que era uma profissão chique na época da ditadura, a gente puder ir falar, tentar fazer alguma coisa pelo mundo, então eu estava estudando jornalismo quando num belo dia, eu estava numa fila de uma danceteria, e um produtor de moda da época, o Hélio Schmidt, me convidou para ser modelo, eu adorei, porque com esse dinheiro eu poderia pagar a faculdade, realmente paguei, porque eu era chamado para todos os desfiles, não que eu fosse o modelo mais bonito, nem o mais fantástico, porque existiam grandes modelos na época, o Jaime Renato, o Lica, que eram viris, eram uns meninos lindos, assim, eu fazia mais um estilo do que se chama hoje modelo fashion, eu era magrinho, alto, né, e o meu cabelo é muito lisinho, então na época a moda era crespo, então eu fazia permanente e dormia de bigodinho, no outro dia soltava com aqueles cachos maravilhosos, assim, e então todo mundo me chamava, mas também me chamavam, não porque eu tinha esse visual jovem, assim, moderno, mas porque eu chegava e eu gostava já muito de moda, eu começava a dar pitaco nas coleções, vamos botar isso com isso e tal, eu era tipo de um produtor de moda que na época não existia, e daí todo mundo adorou. Num desses trabalhos eu fui convidado para fazer uma sessão de dez vitrines, lançamentos em vitrine, que era moderno na época, hoje pode parecer um pouco cafona, mas na época era chique, né, era um desfile dentro da vitrine, numa loja chamada San Remo, que era na esquina da João Pessoa, com a Salgado Filho ali, que era uma loja praticamente lançadora de moda masculina. Eu cheguei lá, fiz o primeiro desfile, etc, e tal, no segundo eu já levei uns desenhos meus, porque eles tinham um grande fornecedor de malharia, para eles fazerem uns tricôs diferentes, inspirados no Navy, etc, e tal, e deu tão certo, porque as roupas que eu sugeria vendiam muito na loja. E o César Vargas, que era um dos sócios, viu uma grande oportunidade nessa possibilidade minha, nesse talento que eu tinha para criar, me convidou para a gente criar uma empresa, que no início não tinha nem nome. A gente fez uma pequena coleção cápsula de seis peças de malharia masculina, e nós rodamos o Rio Grande do Sul para mostrar essa coleção. Eu vestia as roupas como modelo, e ele, como um grande vendedor, tirava os pedidos. Gente, nós voltamos com mais de mil peças vendidas na nossa primeira circulada, tivemos que montar uma estrutura, daí não tinha nome. Como que vai ser o nome? Todo mundo dizia, ah, as roupas do Chico e do César. Compre roupas do Chico e do César. A gente, Chico e César não era um nome legal, parecia meio nome de dupla caipira, de música caipira. Nós resolvemos botar as duas letras, o nome X e C, que era inovador na época. Eu passei o meu Chico para X, porque X é uma letra no alfabeto que é considerada o infinito e que dá muita sorte em tudo, e para mim deu uma super sorte. E ficou o X e C, essa marca que realmente marcou um período histórico da cidade de Porto Alegre.